Abertura Aí, gente, o seu tamanho Olha os comentários Agora dá uma voltinha, ele Dá uma volta ali A Olha como ele já está mais devagar, né, linda A CIDADE NO BRASIL O que é isso que é bom? Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não! Vamos lá! Como é que foi, Patia? Como é que foi? Você entende meio, cara. As pessoas que foram filmadas, eu estou naquele dia de novo. Awww. Awww. Olha, olha. Olha, olha. No sexo, I'm back. O que é isso? Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau.